Música O vídeo já vai começar O vídeo já passa o duelo? Aqui Vai Já começamos? Três Rádio 1 E já Já Morri 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 Quem volta? Morri 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 Nur Morri 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 Ai, eu já sei quem é a xerife A Beiko, a xerife A Beiko, a xerife Tem, absoluta Ela tá andando com a arma pra fora Ela ia andando Passou por você agora com a arma pro lado de fora Ela não sabe que é você Au E aí pegamos a arma Valeu E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 Ative o sininho. Comentem e compartilhem. Essa turma Gameblocks é boa mesmo. Então foi isso pessoal. E aí E aí E aí E aí